É agora, é a hora, o momento mais aguardado dessa noite de SFT. Vamos conhecer quem será o grande campeão do Cinturão dos Meio-Médios. Charles Wampante Oliveira ou Carlos Prates. Será que o Cinturão vai para Porto Velho, em Rondônia? Ou será que o Cinturão vai para Taubaté, em São Paulo? Vamos então acompanhar esta grande luta, este grande momento. É hora de disputa, é hora de decisão, é hora de disputa de Cinturão. E você vai curtir tudo aqui na tela da Band. Início de luta para você, agora é para valer. É ter garra para vencer, é proibido piscar. Bom chute baixo começando, ali o Prates. É preciso estar atento e forte, é coração nas luvas, coração no Kate. É você ligado no SFT, é a trenalina milhão. É Carlos Prates que você acompanha com calção cinza e branco, luvas vermelhas. É o seu oponente, Charles Wampante Oliveira. Com calção preto, luvas azuis, Romão Laurito. Que grande luta que nós vamos acompanhar. E essa luta já começa com uma curiosidade, né Ivan? Luta entre canhotos, os dois atletas aí com a base invertida, a mão direita na frente. Algo raro de se ver. E como a gente esperava, né? Pelo menos nesse primeiro momento, muito estudo, muito respeito. O Carlos Prates já tem essa característica, sempre no primeiro round ele gosta de sentir seus adversários. Tanto que é o Charles que vai tomando a iniciativa de caminhar pra frente e tentar encurralar seu adversário. Mas a qualquer momento, tudo pode acontecer, Ivan Bruno. A gente já viu ali uma mãozinha que pode pintar ali dos dois lados, hein? Primeiro ali do Prates, depois ali do One Punch. Aí vai pra avanço ali, pressionando a grade, soltou bem a esquerda. Soltou bem a linha esquerda. O Chagnes One Punch, sentiu de novo ali o Prates. Outra vez a esquerda ali no peito. Duas vezes entrando a mão pesada ali do Charles Oliveira. E é literalmente One Punch, né? Você vê que são golpes pra derrubar, não é aquele golpe pra marcar, pra... Enfim, é aquele golpe que se pegar, arranca a cabeça, Ivan. Veja como ele vai colocando pressão. Cola ali as costas do Carlos Prates ali na grade. Perto ali do portão ali da coluna ali que sustenta o Cade. Vai fazendo ali o jogo de luta agarrada. Busca a joelhada ali no... No Clinch. Esgrima bem ali com a mão direita. Ali o Charles Oliveira. Joelhadas ali na parte interna da coxa direita. E o Charles Oliveira tá sendo inteligente nessa estratégia de levar um pouco o Carlos Prates pra grade. Porque ali na trocação franca, no centro do queijo, o Carlos Prates é praticamente imbatível. Então ele levando agora ele pra grade. Propor esse jogo mais isométrico, desgastante. Ele não deixa de ser um bom negócio. Porque ele vai desgastando os braços do Carlos Prates. Que tem que ali ficar naquela briga de esgrima. E aí volta mais desgastado pra trocação. Aí trabalha bem ali na sequência. O jab de direito, o chute baixo, o Carlos Prates. Antes pintou ali o uppercut claríssimo que a gente pôde ver. Chegamos à metade desse primeiro round. É a luta que vale cinturão. É o main event, a luta principal da noite que você acompanha na tela da Band. Direto de São Paulo, direto do clube Atlético Juventus. Belo frontal do Prates. Belo chute frontal do Prates. Surpreendeu, hein? Aí trabalha com o chute baixo. Esses chutes dele são potentes demais, Romano. Olha o paulado, é um toque de beise, meu cabrão. Menos de dois minutos para o final do primeiro round. Outra vez o low kick, tentou ali, ao mesmo instante. Oh! Sentiu, sentiu. Sentiu. Sentiu, vai terminar. Sentiu. Com o fim de luta. Uma mão direita firme. Forte, forte, potente, nocaute avassalador, nocaute de cinturão, nocaute de Carlos Prates Romano. Olha que momento, que situação nos ditada, por essa eu não esperava. O Charles acusou o golpe e foi se entregando. Foi ali. Parecia que ele queria que... Sabe quando o atleta espera que abra uma contagem? Só que é MMA, não tem contagem. Então ali o Flávio Almendra, vendo que o Charles estava completamente vendido, interrompeu o combate. Senhoras e senhores, o árbitro interrompeu o combate aos 3 minutos, 14 segundos do primeiro round. Declarando vencedor por nocaute. E agora, campeão da categoria peso médio do SFT, Carlos Prates. O detentor de dois cinturões, pela primeira vez, um momento marcante na história do SFT.